E nós estamos aqui falando de férias, ô delícia, delícia né? Mas aí acabou a férias e como é que a gente faz? Aí nós temos que pagar a conta, não é verdade Luiz? Com certeza, agora. Seja bem-vindo, viu querido? Eu que agradeço mais uma vez o convite, essa época agora é uma época de muita reflexão, né? Ah, teu microfone está desligado, peraí, peraí, deixa eu ver aqui. Está desligado aqui, gente? Como é que eu faço? Está acesinha a luzinha aqui, não é que a gente faz? Enquanto isso nós vamos... Outro microfone, dá outro microfone para ele aqui. Deixa eu só falar uma coisa para você. Está desligadinho? Acontece o programa ao vivo assim mesmo. Está aí? Foi? Vai agora, vai. Isso é para a gente refletir melhor. Foi legal agora? Foi? Então, oi Luiz! Tudo bem, Clara, obrigado. Você voltou de férias, né? E voltei com algumas preocupações, como todo brasileiro, depois dessa época de festa, de gastar muito, ainda mais agora em janeiro, que as nossas dívidas aumentam consideravelmente. E nós falamos em dezembro. Cuidado! Não compre isso, não compre aquilo, planejamento. Pô, agora já gastamos. Mas agora tem material escolar, agora tem os impostos, tem um monte de coisa. Como é que nós vamos fazer? Pois é, agora é o momento que a gente precisa sentar, conversar muito com a família, a família precisa estar a par disso, colocar na ponta do lápis tudo o que vai acontecer nesse mês de janeiro e nos próximos meses. Material escolar, matrícula, IPVA, IPTU e descobrir a melhor forma para quitar essas dívidas. E claro que para isso nós utilizamos o chamado planejamento financeiro familiar ou planejamento financeiro pessoal. É o papelzinho? É a cadernetinha? Tem que anotar tudo o que gasta? Tem que anotar. Primeiro para eu saber que estão as minhas dívidas e quais dívidas que estão, eu preciso saber quais são aquelas que mais vão comer ali a parte do meu orçamento. Depois que isso estiver tudo muito bem registrado, depois que eu tiver isso na ponta do lápis, e aí é claro, eu vou me programar para pagar de acordo com a minha receita desses meses subsequentes. Olha a pergunta que chegou. Gastei mais do que deveria, que devia no final do ano. E agora além das contas normais tenho um monte de coisa. A melhor saída é priorizar algumas contas, a de cartão de crédito, a melhor, a primeira coisa é a cartão de crédito que está, aqui a telespectadora ela está perdida. É, na verdade... Ela diz que no cartão de crédito ela estourou o cartão de crédito, mas tem outras contas que tem material escolar. O que ela deve fazer? Ela deve fazer um empréstimo para quitar tudo isso? Na verdade é assim, só para ela ficar tranquila, esse é um problema da maioria dos brasileiros, porque o cartão de crédito ele é uma facilidade, né, de você adquirir aquilo que você quer, aquele seu desejo. O que nós precisamos saber é que ele é aquilo que mais te consome juros, quase 16, 15% ao mês. Então é uma prioridade. É muito isso. É muito alto. Então, para quem está com esse tipo de problema, eu sugiro que você busque no seu banco, uma cooperativa de crédito, um financiamento pessoal, que você não vai pagar mais que 8%, apesar de ainda ser alto, e que está essa dívida do que você pagar 16% ao mês. Cartão de crédito não se pode pagar o mínimo, porque é exatamente isso que as operadoras de crédito elas querem, porque daí você entra numa dívida muito grande. Olha, a Juliana está aí com a gente na linha. Oi, Juliana. Oi. Você está bem, Juliana? Eu estou bem. Gastou muito, Juliana? Faz a pergunta. É, eu fui, eu fui casada, eu fui casada e o meu marido, o meu ex-marido, ele foi um dentista e ele usou o meu nome. Ah. Ele usou o meu nome fingindo que era eu e agora eu estou no seu troque. E como que eu faço para tirar? Eu pago ou eu deixo a conta ficar velha e depois eu volto a ficar com o nome limpo? Querida, fica na linha para conversar. Fica na linha para conversar com o nosso diretor, que ele vai conversar com você. Olha, é mais uma situação, né? É uma situação típica, às vezes, principalmente em casamento. Agora, independente de quem fez a dívida, a dívida existe. É óbvio que daí no estabelecimento tem que tomar as precauções cabíveis de ter feito uma dívida no nome de outra pessoa, mas ela precisa ser quitada. Então, a melhor forma, primeiro, é tentar resolver esse problema. A gente tem o PROCON, que também é um outro órgão que ajuda muito nesse tipo de situação. E da forma mais amigável possível, até entra a questão do relacionamento familiar, que também é decorrente da falta de dinheiro, essas intrigas. Tentar resolver isso. Eu só não posso deixar que o meu nome, ele acabe sendo prejudicado por uma questão aí, né? De uma dívida que foi construída pelo cônjuge. Luiz, para finalizar, tenho a dívida, não sei o que fazer. Eu procuro banco ou financiador? O que eu procuro para fazer um empréstimo? Eu procuro aquilo que for melhor. Eu procuro aquilo que eu tenha condições de suprir as minhas dívidas pagando menos. E para isso, eu preciso estar bem informado. Uma dica para o começo de 2012. Planeje muito bem a sua vida. Estruture muito bem o que você quer. Quais são os seus objetivos? E busque as melhores alternativas. Aquela pessoa que for mais informada, aquela pessoa que consegue contrair as melhores oportunidades. Nós não podemos pecar por falta de informação. Passa seu blog, porque eu sei que você tem, parece uma planilha, uma coisa assim, né? Isso, bacana. Eu tenho um blog, é o www.portalfinanceiro.blogspot.com Onde tem várias informações, várias dicas. Inclusive, você pode fazer o download de uma planilha e utilizá-la aí no ano de 2012. E vamos fazer isso. Vamos lá para a cozinha. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.